Deixa eu falar pra turma do Exalto se vocês quiserem dar uma voltinha. Agora a gente vai fazer artesanato. Não sei se é a praia de vocês, mas acredito que vocês não são desse mundo do artesanato, né? Não, não. Daí, vou dar um tempinho pra vocês tomarem uma aguinha e a gente volta depois pra terminar o programa com vocês pra gente sambar um pouco mais. Beleza, tá combinado. Mas agora a gente vai fazer um artesanato com essa maravilhosa aqui, gente. O programa hoje tá democrático, tá gostoso demais. Maravilhoso pra você. Eu vou te falar, gente, ó, a Nisse Fila, ela sempre vem e ela ensina peças muito vendáveis. E hoje ela tá trazendo uma que é o sucesso, que é a coqueluche do momento. Todo mundo quer essa bolsa colorida, né? Isso, ela começou nos Estados Unidos e tá vindo pra gente. E é demais, é demais. Olha essa aqui que tá bem coloridona, que máximo. Olha isso. Tá linda. E a turma tá usando, gente, em várias situações, inclusive em festa mais luxuosa. Sim. Né? Então, ela também tá super democrática. É uma bolsa que você vai usar muito. Agora vamos aprender. Várias cores, vários modelos. Então, assim, pro programa eu preparei um modelo básico, tá? Que a gente vai fazer. E daí você vai criando, vai colocando as cores, os tamanhos. Nossa, olha essa. Essa é uma mochila. Que demais. Também todinha de pedrinha. Gente, olha isso. É uma mochila feita de pedrinha. Meu Deus, que máximo. Então... Incrível. Isso. Eu vou ensinar o básico e aí vamos se aprimorando. Tá. Né? Pra poder fazer. Eu pensei que a gente já podia comprar uma manta pronta, assim. Não seria bom, gente? Já pegar tudo. Já pega ela pronta, só. Mas que nada. É a partir da miçanguinha. Miçanga por miçanga. O dadinho número 8, que é o que a gente vai usar. Tá? Ele tem diversas cores, como tá podendo ver, bem colorido, né? E é simples. A gente só vai usar o nylon, o 50, que eu gosto de estar utilizando ele, as pedrinhas e uma tesoura. Mais nada. O restante é com a gente. Tá? Pra começar, esse modelo que eu tô ensinando, a gente vai levar mais ou menos umas 500 gramas dessa pecinha, porque eles vêm uns pacotinhos com 500, né? Então, a gente vai colocar 4 no fio. Esse vai ser o início, tá? Ó. 4. E eu vou dar um nó nela pra firmar bem ela. Dois nozinhos só. E a gente vai esconder ela dentro do buraquinho. 4. Passo o fio de volta. E escondo. Certo? Agora, como é que vai ser? Uma de cada lado e eu cruzo. Eu trouxe até outra cor pra poder visualizar bem. Ó. Uma da direita, uma da esquerda. Porque esse passo, ele vai ser repetitivo. Né? Ó. Cruzei. Fiz a segunda. Certo? Daqui, eu já vou ensinar vocês a subir. Então, aqui eu vou repetir ele, nesse passo. Aqui, a gente... Eu fiz até um mapinha, tá? Certinho, ó. São 19, dadinho número 8. Então, como é que eu vou contar? Ó. Um, dois, três. Sempre esse da ponta que eu vou contar. Então, tem que ser 19 pro tamanho dessa bolsa que a gente tá fazendo. Tá. Tá? Então, eu vou repetir esse passo 19 vezes. E agora, eu vou ensinar a pegar o de cima. Ou, como diz os meninos, pegar o vizinho. O do vizinho. Né? Então, aqui eu vou passar o fio. Eu posso pegar um outro fio. Ou, sempre quando eu fizer uma fileira, eu amarro. Pra ela ficar durinha. Pra ela ficar bem firminha. Olha aqui. Eu vou pegar... Na parte de cima. Que é onde o pessoal tem bastante dúvida, né? Então, só repete aquele passo 19 vezes. Passo o fio. Tá? Ó. A primeira, pra começar, eu vou colocar três... Toda de um lado. Três dadinho número 8. Crusei ele. Ó. Agora, eu vou pegar o vizinho. O do lado, que é o vizinho dele. Certo? Passo aqui. E agora, eu só vou colocar duas pecinhas. Uma na direita e uma na esquerda. Ó. Quando a gente olha, ou começa a fazer, parece que é complicado. Mas depois a gente vai pegando do jeitinho. Porque você passa, passa, prende. Isso. Passa e prende, passa e prende. Você prende sempre na que já tá feita ali embaixo. Isso, isso. Você vai sempre pegar o do lado, pra poder tá formando... Ó. Passei uma da direita. A da esquerda, eu vou cruzar. Ó. E aí, eu já vou pegar essa daqui do lado. Tá. Isso daqui, a gente vai repetir. Então, é repetitivo esse passo até o final. Pego do lado e faço. Eu vou ensinar aí, o que que acontece. Fiz tudo aqui. Vamos adiantar. Ó. Comecei aqui, certo? Ó. Fiz essa daqui. Fiz a do lado e fui descendo. Fiz ela todinha. Uhum. Toda a manta. Aí, eu vou dobrar ela. Ela vai ficar assim. Eu dobro a primeira parte, a segunda. Aqui é a tampa dela. As costas da bolsa. Ó. E eu vou dobrar o tamanho que eu quero ela. Aham. Tá. E aqui é a mesma coisa. Ó. Ela não solta, tá? E ela não desfaz. Só dobrar ela no lugar certinho. Olha isso. Gente, que coisa mais linda. Olha isso. Ela já tá praticamente pronta. Aham. Tá? Então, fiz. Dobrei. Aqui, ó. No desenho, no gráfico. Eu até coloquei de cores diferentes. E a quantidade que vai de cada fileira. Então, sempre lembrando que a gente vai contar é aqui, ó. As fileiras, tá? A fileira é assim. Tá. Tá? Olha isso daqui. Então, você vai fazendo, vai fazendo. E depois a gente só dobra ela e vai montando ela. Trabalho lindo. Certo? Aham. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a lateral. Tá. Então, pra gente poder ganhar tempo e ser bem rápido, né? Eu vou fazer esse fechamento. Você viu que eu deixei ela fechadinha, bonitinha, igual a da essa daqui. Ó. Já trouxe aqui no final. E aí, eu vou ensinar vocês o fechamento dela. A gente gasta pra fazer uma bolsa como essa? Quantos dadinhos, você tem noção? Dadinho em gramas? Você falou 500 gramas, né? É, mais ou menos umas 500 gramas. Então, depende de bolsa pra bolsa. As pequenininhas são bem menos. Mas aí, por exemplo, se eu fizer colorida... Bom, eu vou comprar vários saquinhos pra fazer colorida. Isso. Se eu comprar quatro saquinhos de 500 gramas, eu consigo mesclar as cores e faço quatro bolsas. Quatro, cinco. Se for dessa pequenininha... Quanto custa um saquinho? É em torno... É em torno de... Quarenta e sete, quinhentos gramas? Isso. Então, você vai gastar quarenta e sete de material. Tem que botar o seu trabalho que não é brincadeira. Não. Mais um fechinho e tal. Tem que vender bem. Essa bolsinha aí, se você for ver preço fora do Brasil, você vai ficar de boca aberta. Aqui dá pra vender a quanto? Ela dá pra vender uma bolsa desse tamanho. Ela dava em torno de duzentos e trinta, duzentos e cinquenta reais. Se for maior, mais cara, que tiver alça dupla, se tiver alça separada. E aí, as pequenininhas, em torno de noventa, cento e vinte, essas menorzinhas. Esse tamanho aqui, ó. Mas é pequenininha mesmo, tá? Isso. Agora, assim, não venda mais barato do que isso. Ai, que eu tenho vergonha de cobrar. Porque senão você desvaloriza o trabalho que você fez e o trabalho das outras pessoas também. Então, assim, não existe. Você gastou, no mínimo, sessenta reais de material. Você tem que vender pelo menos três vezes mais. Sim. Então, assim, dar mais simples é de cinco a oito horas de trabalho que você vai levar numa bolsa dessa. Então, assim, é valorizar mesmo a mão de obra, porque dá trabalho, né? Pra você fazer, pra você montar as cores, né? Ó, o fechamento dela. Fiz as fileirinhas igual eu ensinei no primeiro passo, tá? Fechando, fechando. Cheguei aqui. Que é o que eu te falei, é de cinco a oito horas, dependendo do modelo. Então, dependendo do modelo, como é que você vai fazer, né? Você só ensina ou você também vende? A gente, eu só ensino. Tá. Eu só ensino. Quem quiser comprar, você indica? É, as peças, sim, a gente indica as peças. E se alguém quiser comprar pronta, aí a gente vai ter que procurar quem faz. Tá bom. A gente procura quem faz. Então, olha, quem quiser aprender é com a Nisse. Nisse, underline, fila, tá? Aí vai aprender com ela. Tá vendo aqui o fechamento? Melhor ficar aqui no fechamento. Isso, olha aqui, ó. Eu vou falando, mas aí você vai olhando o fechamento. Vou pegar do lado. Ó. Certo? O fio aqui. E coloquei uma desse lado. Ó. Cruzo ela. Ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Uma desse lado. E como ela é a última, aqui desse lado. É nesse tempo, a prática, que ela já vai certinho no furinho do meio. É, é prática mesmo. Olha aqui. Agora eu vou fazer o fechamento. Dois nós. Tá? Essa é uma parte muito importante, porque é bolsa. Então, assim, ah, não coloco... Coloca o celular, pesa. Então, assim, tem que ser muito bem fechada. Ó, amarrei um... Dois nós. O que que eu faço? Eu vou passar ela todinha aqui, ó. Aqui. Tá? Porque, assim, se não fizer bem... O nozinho eu já coloco aqui dentro, dou uma puxadinha nela. Ó. Pego a de baixo. Ó, não precisa deixar a conta. Vai passando. Vai passando e eu vou dar um nó ali embaixo também. Quanto mais você passar, mais firme ela vai ficar. Principalmente na parte de alça. Passa duas, três vezes. Vai descendo ela aqui passada. Ó, tá vendo? Eu dei a volta todinha. Vou dar mais dois nós. Tá? E por favor, meninas, não cortem aqui. Se você cortar o fio aqui, o que que vai acontecer? A probabilidade disso romper é grande. Você vai perder o seu trabalho. Então, ó, você viu que eu puxei e escondi o nó novamente. Eu vou passando ela, só que vai passando assim, ó. Até a linha subir. Até assumir a linha. Isso. Não passa direto, porque se você passar direto, vai ficar aqui a linha e vai ficar um serviço não muito bonito. Tá. Né? E aí faz a parte da onde vai colocar a alça. Vou mostrar ela aqui pronta. Olha, se você tiver alguma dúvida e quiser fazer a pergunta pelo WhatsApp, é o 119-7541-8083. Isso. Certo? Certo. As alças a gente pode fazer separada ou juntas, como tem ali. E aí é só a gente colocá-la aqui, ó. Encaixar. Coloca essa pecinha na ponta e encaixa. E a bolsa tá pronta. E o site é cantodoartesanato.com.br. Você entra lá porque tem tudo o que você precisa. Isso mesmo. Nisse. Arrasou. Obrigada. Meus parabéns. Obrigada por tudo. Nisse Underline Fila. Já compra o seu e começa a fazer. Vai fazer curso com ela, que aí você aprende mais ainda. Obrigada.